Olá, hoje fiz uma captação que infelizmente não tive óvulo. Estava analisando agora todos os dados desse tratamento. Duas coisas importantíssimas. Essa paciente já teve filhos, mas nesse último ciclo nós temos algumas mudanças que aconteceram. Esses filhos já tem 14 anos quase, e a reserva ovariana diminuiu muito, tanto que o FSH inicial da paciente era maior a 20. O FSH difícil, mas controlando todos os níveis hormonais, aparentemente não houve nenhuma interferência dos níveis hormonais. O que sim às vezes pode acontecer, que esses níveis hormonais eles estão muito altos em alguns pontos, como por exemplo o LH, e a gente tem alterações no resultado por causa que os níveis hormonais estão muito altos. Então esse é um dos pontos e muito frequente que acontece quando os pacientes fazem tratamentos alternativos, ou seja, não faz o tratamento convencional, porque claro, ela tem uma reserva ovariana de 0,2, quase 40 anos, e já passou por cirurgias muito grandes de endometriose, o que fez que diminua essa reserva ovariana, e a gente tem um FSH maior a 20, 23.5 aproximadamente. Mas níveis hormonais então sim podem alterar, sobretudo se você utiliza comprimidos durante a estimulação e não fez controles hormonais. Nesses pontos a gente pode sim errar, nesse caso controlamos os níveis hormonais. Não havia alterações para produzir uma ausência de folículo no dia da captação. Outro ponto importante é, doutor, temos uma alteração, por exemplo, na qualidade desse folículo. Muitas vezes a gente chega lá na captação, o líquido que sai do folículo é um líquido muito claro, transparente, compatível com cistos. E esses cistos a gente vê que não tem as células suficientes, não tem a aparelhagem do folículo que está ao redor do óvulo, e que me indica, olha, teve possibilidade de criar um folículo, um óvulo, um folículo normal com um óvulo, ou não teve. Então esse ponto é importante também. Não foi o que aconteceu nesse caso. Havia células, aparentemente poderia ter havido um óvulo bom, mas ele infelizmente assim ainda não saiu. O terceiro ponto é, nós fizemos todo o crescimento dos folículos, chegamos lá, fizemos aquele trigger que se chama a injeção para amadurecimento do folículo, e você não teve esse amadurecimento. Isso acontece sim às vezes, mas nesses casos a gente não vê células. E nesse caso nossos biólogos nos informaram, olha, estão vindo muitas células, provavelmente poderia ter havido aí sim um óvulo bom. Como terceiro ponto é, o primeiro falamos já de alterações hormonais, que não foi, segundo, de que seja um cisto, que também aparentemente não foi o caso. Então finalmente, qual pode ser a alteração? E aí é onde nós vamos na qualidade desses folículos. Em alguns casos, nós sabemos que, por exemplo, mulheres que têm 10 folículos, ainda que tenham tamanhos suficientes, não necessariamente todos vão nos dar um óvulo. E isto é importante que vocês entendam, porque essa paciente que tem 10, ela chega lá na captação e de repente teve 6 óvulos, 7 óvulos, ele está super feliz. O último que se preocupa é por aquele folículo que não saiu, que não saiu o óvulo. Mas o que acontece na paciente como essa paciente nossa hoje, que infelizmente tinha só um e eu não consegui o óvulo? Aí sim, sabemos que ele pode ter sido um daqueles folículos que naturalmente a gente possa não ter tudo perfeito e esse óvulo não consegue fazer amadurecimento normal e ele não consegue nos dar ou ficar livre para que a gente consiga ele e aproveitar no maduro. Então, resumindo, existem vários pontos onde pequenas alterações, seja durante a estimulação, seja no momento em medicação de captação, ou seja, pela qualidade do óvulo, ou no momento da aspiração, a gente pode ficar sem óvulos, podemos fazer a captação e isto pode acontecer. Não é uma coisa que possamos mudar daqui para frente. Nesse caso, na captação de hoje, ou seja, ficamos sem óvulos, infelizmente não teremos chances de mudar essa situação de hoje, porque já aconteceu. Mas, o que pode ser feito para depois? Hoje fiz uma avaliação também e ela tem no outro ovário três folículos pequenininhos que eles estão nos mostrando que estavam numa fase, numa segunda fase e nós vamos estimular eles para tentar nos próximos dias conseguir duas sim, estimulação e facilútea e vamos torcer para que cresçam esses dois ou três folículos que ela tem disponível nessa segunda fase e que nós vemos, por que não cresceu antes? Porque eles começaram a aparecer durante a estimulação. Antes eu tinha um folículo maior, outro pequeno que estava aí de 10, 12 milímetros, mas aspiramos também, mas esse não esperávamos óvulos, o outro estava com 20 e durante essa estimulação nós vimos que estavam começando a aparecer dois ou três pequenos que hoje na captação nós vimos. Esses vão ser os folículos que nós vamos estimular para tentar ter folículos crescendo e uma nova chance com um ambiente hormonal diferente, uma nova chance de conseguir folículos e testar realmente essa qualidade e dar esperança para essa paciente com baixa sermovariana, baixíssima, FSH alto e que infelizmente hoje não conseguimos óvulos. Sempre temos esperança. FSH basa. FSH. Obrigado.